Eu estava jogando aqui em live, o cara congelou meu jogo, o jogo fechou, quando eu voltei estava sem meus itens, aí veio um cara na live e deu um follow com o nome de Devorador de Itens, aí começou a me zoar no chat aqui, aí depois eu falei, ainda bem que não tirou o item do personagem em tal, aí travou meu jogo de novo, o jogo fechou e quando eu voltei estava sem o item desse personagem. Então, exatamente, por isso que a gente estava suspeitando que o cara era um GM, porque ele não passou pela Steam para atacar na minha conta, então eu não sei como ele fez, só pode ser GM. Eu vou passar mais raiva no irás que Darkest Dungeon, putz, aí eu nem vou jogar. Não todos os cidadãos dos prontos foram assustados quando a cidade caiu. Alguns conseguem escapar da cidade e escutarem na floresta perto. Quando o arme do Chaos caiu a Prontos para marchar na capital, os cidadãos voltaram às ruínas para abencar as ruínas e tentaram reconstruir o que eles tinham perdido. Mas o Kislevite foi muito mais rápido. Quando o Asavar Kul foi derrotado, um campeão do corpo chamado Atgrim Redaxe, retratou com sua banda de guerra para a Prog. O seu vencedor levou os Kislevites por surpresa. Alguns conseguiam escapar de volta para a floresta, mas com o Winter a passar, é inespero que eles vão sobreviver. Então, é o que eu estava fazendo, Antanato, mas o Zero não é só guerreiro, ele também tem poderes mágicos. Então ele é um guerreiro e arcanista. Só que ele é muito mais guerreiro que arcanista, porque boa parte das magias dele, quem faz é a própria espada, ele só consegue canalizar ela. Então, boa parte das coisas que eu fiz lá é usando golpe especial mesmo. Tipo, por exemplo, tem o golpe lá do Zero, que é o Gigacorte, que ele aumenta Grandark muito maior do que ela já é e bate em linha reta. Daí que eu fiz, fiz um golpe pessoal amplo, que aumenta o ataque pessoal, ou aumenta o alcance do ataque que não tem alcance nenhum, pra curto, aí eu consigo, tipo, aumentar o tamanho da espada, que aumenta os passos dela, viu? Isso eu tô inventando, porque não dá pra optar os passos de golpe especial, mas ele aumenta o de passo do ataque, porque tá aumentando o tamanho da espada, e aí o golpe pessoal aumenta o alcance. Foi legal, tá? Agora, erupções ferroadas, eu não sei como é que vou adaptar não. Eles são pessoas, e eles têm um pequeno amor para os outros, eles não nos dão nada sem esperar algo em volta. Se isso é o caso, então seja. Agora, se juntem-se. Os vingos da magia estão mudando, e é hora de fazer nosso caminho para Praga. Ele vai acabar ficando um level 6 ou 7 ou 0, porque o golpe pessoal se libera level 5, pelo que eu tava vendo. Aí tem coisa de guerreiro que eu nem peguei, por exemplo, aquele ataque especial, que você pode aumentar mais 4, dura mais 4 na rolagem. Eu optei por não pegar isso, pra focar em fazer os ataques. Eu vou fazer também, Maggie. Quem é o nome do Inersen? Lá, amigo. Eu não estou procurando problemas. Você é o que está em charge? Quem está me perguntando? Tô ligado, Tantos. É mais porque, tipo assim, como a gente não tá fazendo uns ataques adaptados, que teoricamente seria meio roubados, já que não tem como se fazer isso por regra. Não, eu não vou pegar isso aqui, porque se eu pegar isso aqui, posso dar a maior opção de ferroados com mais 4, vai ficar muito roubado. Aí eu prefiro só não fazer, e eu pego outra coisa no lugar que eu inventei, tá ligado? Eu já coloquei uma espada mágica sinistra, não precisa disso aí. Pegue seu wizard e seus perigos hunters e vá para casa. Não tem nada para você no Prog. Red Axe e sua banda de guerra parecem morrer. Tá, não sei onde eu vou colocar ele ainda, mas é que eu gosto muito do Zero, já que... Eu nunca consegui jogar com ele numa mesa, porque a única vez que eu joguei com ele não foi pra frente, pra variar. Aí eu vou colocar ele na mesa em alguma coisa lá. Red Axe é o personagem que eu tenho. A Grandark pra mim é uma das melhores espadas sencientes de RPG, de jogos no caso, é a melhor espada senciente. O que você quer que eu faça sobre isso? Minhas pessoas estão morrendo. Não há comida, não há medicina para os mortos. Não diga mais! Eu vou entrar nas ruínas e comprar o que você precisa. Não é de uso. Os Red Axe procuram as ruínas todos os dias. Eles conseguem os suprimentos muito antes de você. Ah! Nós vamos ver sobre isso. Você só deixa os cultistas para mim. Eu vou voltar com as suprimentos que precisamos, em exchange de informações sobre o Harbinger. Você não sabe o que você está dizendo, Dwarf. Você não viu os monstros que estão fechados em Progues. Mas se você pudesse tentar, não é de mim para você parar. Se você pudesse nos trazer comida e herpes, então vamos conversar. Ok. A espada sensiente também é muito boa. A espada sensiente também é muito boa. Tem uma espada muito boa também do Warhammer, que eu sempre perco quando eu leio a descrição dela. Acho que é a espada da Banshee da Tumba. É o nome dela. E aí quando você puxa ela da barrinha, ela grita para ensurdecer as pessoas em volta. Essa para dar fita ia ser engraçado. Eu ganhei o bruxo de blood. Agora tem uma galera de Corn aqui. Só os Corn. Soldados Fune de lagarto, dono do facebook, morto na primeira missão, então né. Mas o Fune também jogava RPG no watchtab, nem sabia o que estava acontecendo. Igual aquela que a gente jogou lá no playtest, lembra? Os caras estavam tão fodos pra sessão que ele abandonou a gente, fodos. Literalmente abandonou a gente pra morrer lá. Estaria no youtube até hoje isso ai. É então, a gente estava só desmaiadinho ali. Mais suprimentos pro inimigo? Peguei o suprimento. Não, o Rafael é o Merequim. Assim, tem dois Rafael. Tem o Rafael que é o Merequim. Tem o Rafael que estudou comigo na faculdade, que era o Golem lá, o Ent. Que abandonou a minha mesa. Porque ele falou que todos os personagens que ele queria são iguais, porque eu não entendi essa parada até hoje. Aí tem o Fune, que eu nem lembro o nome dele, acho que é Daniel. Que quase não joga mais com a gente, ele jogava mais com o Ragnarok. E o Vigário que é o Rodrigo, que também está sumido ultimamente. Acho que não, velho. Na área da saúde, meio que não tem feras. Ainda mais estudante. Ainda mais estudante. O Shield, quer dizer. O Shield foi o Rage mais louco de RPG que eu já vi na minha vida, velho. Nunca vou esquecer isso. O cara fica puto com o Druid que não quer bater em Lobo. É brincadeira. Eu preciso lutar! A Jair do Lamento é legal, mas é mais o Lich que está vivo dela do que a espada, velho. O Jair do Nichols tem tendências suicidas no background? Bom, ele trabalha em circo, então... Acho que sim. Por que é a pergunta. É isso aí é só depois. O que é que temos para trocar com mortis? O que é que temos? Então, vamos ver. É isso aí! Pando. É isso aí! Pando. O que aí? 1. Pando. Ai. Descobre minha dor! Eu até fui ver depois na live do Helden pra ver a reação dele com a arma voando, mas ele tava com a câmera desligada e eu falei, ah, que bosta. O problema é o jogador doente que ele fez uma bardabuda e o gola que não fez, pessoal. Logo a parte narrativa do game vai pra vala nisso, ele matou o menor de jogatina. Então, aí o problema é que eu não entendi dele, é que ele falou que, por exemplo, todo guerreiro que ele cria, ele fala que é igual. Não só guerreiro, é qualquer personagem. Ah, todo personagem que eu cria no sistema fica igual. Como assim, velho? Tem tanta variedade, tanta opção, tanta combinação, é impossível ficar igual, velho. Aí, tipo, eu interpreto isso como eu não quero jogar, tá ligado? É impossível alguém que gosta de jogar RPG e falar que todo personagem que você cria fica igual, na minha concepção. Eu não entendo isso até hoje, velho. Por isso que eu só falei, mano, se você não quer jogar, beleza, tchau, eu sigo lá com a galera, velho. Não vou ficar implorando pra jogar, não, velho. Se tiver ele tá levando, bem à risca, tem que dar pontos de interpretação, já que toda sessão, tem que arrumar um jeito de se matar e levar ao PT. Qual que foi a vez que ele tentou se matar nessa aqui, que eu não lembro. Peraí, turbelhão de lâmina superior. A pirueta que ele deu. A pirueta que ele deu. Sai das ruas de prague. É então, ainda bem que eu parei e dar XP pro monstro, né? Vai ver que para com isso. Matheus também quase se matou. Ah, gente, da onde vem tudo isso? Nem sei quanto tiro é o lugar que tem que ir. Não, não estou nada. Sinceramente, não. Não tem reclamação para ninguém, né? O Matheus, os erros que o Matheus comete, eu entendo quais os motivos, porque é meio que a primeira mesa que ele está jogando pra valer, né? A outra que ele jogou foi bem curtinha. Então, tipo, tem coisas ali que eu mesmo fazia quando comecei a jogar RPG. Então, mas isso aí pega com o jeito. Eu coloquei meu pacote com tudo que eu consegui encontrar. Deve haver suficiente comida e medicina aqui para lutar para você um bom tempo. Os pernas de medicina. Você se juntou tudo isso com os rastros do rei. Você vê, é louco, né, Maggie? Eu estou impressionado. Isso é mais do que eu não esperava. Você riscava sua vida por nós. Porque eu não tenho bolso, não tenho mochila. Estou literalmente de shortinho, sandália e pelado, né, velho? Eu não tenho alguém neste campo quando eu digo, eu estou na sua mochila. Você e seus comandos são bem-vindos aqui. Se há algo que você precisa, fale com o nosso mergante. Há ensino também, se você procura as bênçãos dos deuses. Na mesma hora, eu tenho que olhar para o meu povo. Volte-me quando você está pronto. E nós vamos falar mais sobre essa sorceressa que você está procurando. Ainda não tem tempo, não né, dwarf? Não quando tem uma morta para ser feita! Se o Harbinger está em Praga, eu tenho que procurar! Onde você aprendeu essa coisa? Esse é Kislev, Wichhata. Nós conseguimos com a nossa mãe. Cada ano os Norseiros nos ensinam através do Sea de Claws. Não como você Southerners, nós não conseguimos ser ignorantes de nossos foes. A conhecimento é o primeiro passo no caminho para a corrupção. Isso não tem mais a ver com a sorceria e mais a ver com a poder. O Harbinger está procurando um novo campeão para liderar as Armies do Chaos. Então ela está na Tower dos Skulls. Isso é Uthgrim's stronghold dentro da cidade. Tudo bem, como vamos chegar a ela? Você não. Não sem uma arma. A torre está construída nas ruínas da cidade antiga. E está envolvido por monstros. Você não precisa de uma arma! Você tem eu! Vamos, cara! Tem que ter um caminho! Eu não sei. Talvez. Deixe-me pensar nisso. No mesmo tempo, há um favor que eu pedi para você. Isso é louco! Não temos tempo para isso! Vamos, Leonid! Vamos lá! Quando o Uthgrim e sua guerra-banda voltaram para a Praga. Tivemos uma avaliação. Eles se aproximaram o nosso campo na cidade antiga. Trata-lhe os nossos inimigos dentro. Isso é louco! Isso é louco! Isso é louco! Não. Mas alguns de vocês teriam escapado antes de estar muito tarde. Eles poderiam estar escondendo em algum lugar na cidade. Não. Os caras perguntando o nome de todo mundo. É foda! A última coisa que eu penso quando estou fazendo as coisas de RPG é o nome dos candanga aleatórios. Beleza, vamos fazer o mapa. Ok. Fiz o mapa. Agora vamos colocar detalhes para o mapa. Ah, eu tenho uma companheira aqui. Vem aqui. Quarto aqui. Beleza. Quem está no mapa agora? Tem esse cara aqui. Esse aqui é o dono. Esse aqui tem nome. Esse aqui vai dar uma missão. Esse aqui não sei o que. Esse aqui é aleatório. Esse aqui é aleatório. Qual o seu nome? 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 Eu posso te dizer o nome. Se eu pudesse dar uma missão. Por favor. Eu preciso saber o que aconteceu com meu filho. Ok, Leonid. Ok. Eu vou ver o que eu posso descobrir. Eu fico xingando pelo meme só. Não fico bravo não. Relaxa. Pode perguntar. Aí te dá um jeito. Eu não vou lembrar o nome do cara que eu falei. Dependendo de quem voltar depois. Mas... Eu só fico zoando pelo meme. Fica tranquilo. Pode perguntar. De verdade. Eu não me importo. Até que o meme de RPG é isso. É perguntar o nome dos NPCs aleatórios para o Master. Eu preciso lutar. Eu preciso lutar. Jogar. Ah, o que eu estava falando do... No convidar mesmo. Tá tendo que lembrar agora de que o Ift já falou aí. É que eu achei bacana o bagulho dele ter salvado a arma do Helren. Infelizmente não consegui ver a reação do Helren. Poderia ter sido engraçado pra caramba. É... Toda a arma dele caindo, enquanto o Ift salvando ele. É porque ele estava fazendo live com a câmera desligada. Mas enfim... E a outra coisa é que... Acho que eu montei essa feed até em live, se não me engano, com vocês, dos samurais, que a gente teve a ideia de fazer o negócio do último suspiro, para os samurais, aquela lenda deles conseguirem executar um golpe mortal, eles caírem mortos no chão. E aí no primeiro que eu consegui soltar na mesa, o Ifit caiu, de manhã. Foi muito bom. É, essa parada aí. Mas eu nem estava com esperança que eu ia conseguir esconder quem que é o bichão da missão que vocês estavam fazendo na última sessão, porque, como eu falei no finalzinho lá, é muito óbvio, é para quem conhece Ragnarok no mínimo, os bichos lá nos EVP, um samurai encarnou, beleza, um samurai encarnado. Mas o modelo dele é muito foda para jogar fora, eu tinha que colocar ele para me arrepender. Ih, rapaz, aquele do caos. Eu acho que eu venho! Você nunca me levou assim! Me acolta! Eita porra, velho! Me explodiu, me dando fudido aqui. Ah, o que é isso? O que é isso? Eu estou aqui pra agosto. Você pode rodar agora, ou eu posso pegar as ruas de casa, né? Ah, o que é isso? Eu estou aqui no trondeiro, você pode rodar agora, então? Ou eu posso pular agora! Deixe seu corpo morto! O que será? Foda! Venha e pegue-o então, se você puder! Foda-se aqui! Eu tenho que voltar à luta! Eu preciso lutar! Eu preciso lutar! Eu preciso lutar! Aqui leva para o mesmo lugar! Ali esse velho não está! Eu errei o caminho! Ele foi para a esquerda então! Até que eu não acho não viu, João! O HUD é pequenininho ali de vidro na esquerda! O mapa ali em cima da direita! Acho bem ok! Eu tenho que ir! Apoio! Apenas minhas armas! Se você não sobreviver, você vai ficar nervoso, se você precisar de algo, está em Slanesh, dando uma sugada. É tipo isso mesmo. Você quer a luta? Então seja! Blood for the Blood God! Não! Eu vou dar isso ao Gorshift. Talvez ele não dê alguma paz. Eu vou dar isso. Vou ser bem sério, eu tinha falado isso em uma live, mas jogar aqui os Bane live é muito gostoso Porque não é um jogo que eu preciso demandar muita atenção, é só esmagar o botão aqui, explodir as coisas na tela E é muito bom ficar de qualquer ideia com vocês Esse é o livro que vocês estão procurando? Sim, esse é o jornal Kalina Eu conheço de qualquer lugar Agora vamos aprender o que aconteceu com a Arcadia e os outros Eu tenho certeza disso Eu preciso encontrar alguém que possa ler isso Obrigado Nós... Estou vendo que item no geral não está melhor Só trocar mesmo quando... Tomara que não troque os que eu estou equipado, senão vai ser um problema Ok, show É só como esperávamos O jornal Kalina diz que os sobrevivores iriam tentar escapar através dos túneis de sujeito antes de ter muito tarde Dizem o que os ancestrais do seu matador na mesa fez O que? O que você diz de... O que eles fizeram para redimir a vergonha? O que é o Arcadia? Algumas notícias? Galina diz que ele lutou o culto dia e noite Eles mataram sua mãe, você vê? E Arthur, boa tarde Ele os amou com todo o seu coração No final, ele e alguns outros ficaram atrás Para gastar tempo para o resto sairão O seu filho morreu como um guerreiro, Leonid Você deveria ser orgulhoso Não fale assim Nós não sabemos que ele está morto Ele poderia ter esclarecido como os outros Não há razão de pensar que nenhum deles morreu Vá para o Garden of Urson O Garden of Urson Sendo bem sincero, Meg, ainda não pensei nisso Mas, bom, a ideia do matador é essa Por favor, eu tenho que saber Não, Arcadia Ele era o que eu tinha deixado no mundo Você entende, não é? Mais do que você sabe, Leonid Mais do que você sabe Mais do que você sabe Chega ao Jardim de Urson My royal majesty, Katarin Beats you welcome Tio Kisler Meu anger Caralho, eu dei 60 mil de dano ali Que porra foi essa? Tem um negócio de aumentar a vida nos poderes Que eu me lembre Tem um negócio de aumentar a vida nos poderes Tem um negócio de aumentar a vida nos poderes Que eu me lembre Eu não sei se é durão Não, não é durão Durão é de guerreiro Eu não sei ter visto um negócio de aumentar a vida Não, mas eu vou pensar nisso aí É que os anões não são o foco daquela ilha É realmente só pra dar um gostinho dos outros lugares do mundo aí É realmente só pra dar um gostinho dos outros lugares do mundo aí É realmente só pra dar um gostinho dos outros lugares do mundo aí Mas eu fico feliz que a galera tá se divertindo na mesa aí Eu fico feliz que a galera tá se divertindo na mesa aí Os feedbacks que vocês me dão me deixam muito feliz Porque eu gosto muito de criar as coisas do universo lá Porque eu gosto muito de criar as coisas do universo lá Virem criando vida Virem criando vida É muito bacana Eu preciso lutar Na parte que você tava falando dos longos Mas então né É que tem que ter o seu momento de brilhar de Ladino aí, tá? Fica tranquilo, você vai ter seu momento. Ladino imagina uma coisa com muita frutividade, missão de frutificação... Mas a questão de porrada tá forte, velho. Ataque furtivo de Ladino dá muito dano. Eu preciso lutar! Eu preciso lutar! Eu preciso lutar! Você nunca vai me levar assim! Me acelar! Eu preciso lutar! Caralho, tá lotado aqui, velho. Acho que não tá nada, acho que tem tipo um checkpoint no começo da missão. Porque é como se fosse um diabo, tá ligado? Eu preciso lutar! 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 Você está certo, Leonid. Galena e alguns outros escaparam e tomaram refugio no jardim de Urson. O Hachute é um deus do caos, um deus menor do caos. Oh, não. Houve alguns papéis escondidos atrás da Estona Altar. Um recorde dos seus últimos dias, eu acho. Talvez ele te dará as respostas que você procura. O que sobre o Arkady? Ele era... Não, não houve muitos corpos. Os cultus deveriam ter levado eles. Pô, você tem o Teclos do seu lado aí, amigo. O cara tem literalmente o Senhor da Ordem dos Mestres dos Feitiços do lado dele. Meu, eu vou ter que achar alguém pra ler essa anotação pra mim, cara. Se ao menos eu conhecesse alguém pra ler essa anotação, seria realmente uma mão na roda. Ah, tudo bem. Segue o jogo, segue o roteiro. Tá, deixa eu ver aqui o meu level up. Ah, eu queria pegar a ira da montanha melhor, né? Onde que está a ira da montanha melhorada? Aqui ele é da montanha superior. É esse que a gente quer, é esse que a gente tá buscando. Falta um pontinho pra chegar lá. Aqui nas habilidades... Toma do conhecimento, aumenta o bônus de experiência. Bônus de experiência é bom, porque eu subo de level rápido. Deixa eu ver. Sangue dos Daoi. Quanto menos pontos de vida você tiver, menos dano irá sofrer. Sangramento causa mais dano. Sua fúria dura mais tempo e torna-se mais potente. Aumenta a energia máxima. Acho que pode tirar esse daqui. Se bem que eu tenho quantos pontos? Seis. Mas tem gosto de arrumar os pontinhos aqui, é uma desgraça, velho. Não gosto não. Ah, não. Mestre Armeiro, mestre artesão ajusta suas armaduras até chegar à perfeição. Muita velocidade movimentação. Minha cartela Galeina diz uma grima tal. Depois que o Arqadi e seus comandeses se sacrificaram. Os outros chegaram ao Garden de Ursa e barricadou-se dentro. Eles se escondidam lá por semanas. Quando o alimento derrubou, eles morreram à noite para procurar os ruínos para suprimentos. Talvez foi assim que os cultists encontram-se. Eles atacaram sem dúvida, colocando-se contra os barricadinhos novamente e novamente. E novamente e novamente. Condina e outros lutaram com tudo que eles tinham. E por dias, a defesa foi levada. Mas um novo inimigo apareceu. Um novo inimigo apareceu. O que o cultists chamaram o Bloodborne. Foi ele quem saiu com as barricades e desecratou o caverno de Urson. Exatamente, Arthur. Só dia 16. Uma história terrível, amigo. Seu povo lutou bem, mas não conseguiu escapar o seu destino. Não havia nada que você pudesse fazer. Mas agora há. Agora podemos avançá-los. Eu sei onde é o campo do Bloodborne. Nós vimos enquanto procuramos suprimentos apenas alguns dias antes de chegar. para atacar o campo. Eu devo. Eles devem pagar o que eles fizeram. Com sua ajuda, nós podemos levá-los por surpresa e os slaughter. Ah! Isso é espírito! Vamos lá! Chega que não vem do caos, tá? Chega que não vem do caos, tá? No pulmão. Hype, mano. Fiquem hypados porque o negócio tá bonito, velho. Tá bonito, tá uma delícia de jogar. Nossa cara, nem se compara Com a outra campanha lá Negócio na beta Nem sei o que vai mudar tudo Dessa beta pra Pra versão que eles vão chamar Realmente com a versão full do Immortal Empires Mas essa beta já tá linda Ainda não, Meg No momento o foco Do marketing é só os campeões E é isso aí mesmo, Arthur Só terça-feira Terça-feira é 11 horas Terça-feira é 11 horas Tem que olhar o fuso do horário certinho Mas acho que é terça-feira é 11 horas Aí eu vou subir um vídeo Esse horário, né Porque eu vou gravar aí Provavelmente amanhã quando sair do trabalho E aí quando sair do trabalho eu faço live Eu tenho perdido esse blood rush Infelizmente eu não tenho controle quanto a data que eu posso mostrar Se eu pudesse mostrar no final de semana Que pra mim é muito melhor Que eu posso aproveitar mais do que Jogar durante a semana e fazer live curta Não que eu vá fazer 13 horas de live Igual eu fazia de que a gente não teria sexo Senão eu vou morrer Mas... Atualização pros anões Cara, assim Como eu falei Faz muito tempo eu jogar com anões No Mortal Empires Pra eu saber tudo que mudou dos anões É meio difícil O que mudou foi só a localização Do manão branco Que é evidente isso aí O Belegar também mudou de localização Algumas unidades iniciais Que eles começavam também mudou É, não fiz nenhuma batalha de busca Desde que eu comecei a jogar O Mortal Empires Mudou também uma coisa bem significativa Que mudou Quando você coloca pra jogar Com qualquer senhor que seja Não é mais o conselheiro Quinto que ou dois da campanha É o próprio senhor que você escolheu Não é um discurso tão grande Quanto era antes Do conselheiro falando Mas... É bem mais legal você ver O cara falando O que você escolheu As crises estão legais Estão bem difíceis Só a X3 não ter colocado A invasão do caos Como uma das crises Sendo que tipo Seria a mais óbvia Crises do caos Invasão de Norska Mas mortos-vivos Orcs, anões Ah, bom demais também Elfo também Pra chutar uns elfos E o esmagador de cranes Olha aqui, dê a flecha É, porque eles não quiseram fazer Nenhum senhor começar No mesmo lugar que o outro A ideia sempre foi essa Cada senhor ter seu início No seu local único E o Gríngor realmente Fica naquelas montanhas lá Na lore Brigando com o Ogre Brigando com o Skaven Cara que o Ogre ali também Pinhasco negro Não era dele É do Gorefake Destrua os elfos de corne Uma Duas É foda um anão com foco Três Quatro Líder do culto Cadê ele? Quem é o líder do culto? Você nunca vai me levar assim Não, eu preciso mais Tain Ah, é você? Morreu Gente, sai da frente Gente, sai da frente Tá saindo fogo aí Ele não está aqui Como que ele fugiu, velho? Impossível Esse é o seu campo Ele tem que estar escondendo em algum lugar A corn berserker Hiding from battle Não seja um maluco Gorgev Um dos cultos Dizia algo sobre lutar Pets O que ele está falando? Eles construíram Em ruas Near the merchant's quarter Men die there Every day For a glória Of the blood god Men Provided by the blood Worn And his war band Então é onde você Deve ser Next Hunt esse monstro Down E destruir ele Wherever ele esconde Faz isso E eu vou estar sempre Na sua morte Vai ter invasão de Cosas vampiros Calos Galera vai fazer isso Em uma semana Pode lutar Será, Meg? Pior que eu comecei a jogar de Thorgrin E, tipo, Thorgrin eu joguei em live Uma vez Nunca acabei a campanha dele Então, em teoria Eu posso falar também Que eu nunca joguei de Thorgrin Olha que coisa Porque como eu joguei com o anão branco Ele começa no mesmo lugar Eu nunca vi motivo Para jogar com ele É hora de ir, Dwarf Você tem que jogar agora Antes que o blood-born Realize que você Está gravando É que os canais maiores Já podem mostrar o jogo Já, Arthur Eu sou a categoria de afiliado Não sou parceiro Afiliado Não sou parceiro Nós não temos ideia O que pode estar esperando Nos tempos de luta Por tudo que nós sabemos Isso poderia ser uma caixa Bah, se eu mover rápido Eu vou ter uma surpresa Isso é tudo que eu preciso A situação pode ser mais complicada Que o que você percebe Bragi Você disse que Há mais corpos No jardim de Ursinho Do que deveria ter sido O cabelo de Grimnia O blood-born Não matou Ele levou-os A luta de luta A luta de luta Isso foi semanas atrás Os cultistas Eles teriam matado Mas eu deveria Sentir os cages Só em caso Certo, Leonid? Qual é o ponto? Você quer fazer uma diferença? Matou o blood-born Nada mais importa Uma coisa também Que eu achei muito legal Que eu estava testando Eu testei mais jogando Com o Hellen Que o Hellen Falou jogar o Warhammer E eu falei Ah, vamos jogar aí Então Aí ele estava jogando De Seag E eu estava jogando De Belacore O Belacore Ele consegue abrir fendas Então quando o caos Ele pode pegar a cidade Tem as certas cidades Que são categorizadas Como fortalezas Das ruínas Se não me engano E aí Tipo Nessas cidades especiais Você pode pegar E construir As unidades militares Do caos Como se fosse a horda Que eles tinham antes Eles não são mais hordas Eles pegam essas cidades E as cidades pequenas Não construem nada Porque tem nenhum bloco de construção E nessas cidades especiais Que você pega Das fortalezas Toda cidade Que o Belacore Pega Com essa categoria Aparece uma fenda do caos Lá Nesse povoado Pelo que eu entendi E além disso Ele tem uma manifestação profana Igual aquela que os deuses do caos Tinham Na campanha Dos reinos do caos Que ele pode abrir uma fenda Em cima de algum senhor Aliado Ou inimigo Que esteja na sua visão Então tipo Vamos supor Eu comecei em Albion Aí eu quero invadir Norska Eu mando um herói pra lá Eu pego a visualização De algum senhor de exército Alguma cidade Abro uma fenda E teleporto pra lá E aí eu posso ficar teleportando pra sempre De uma pra outra Eu devo voltar para a luta Não Eu preciso de um tempo Vem-nos É, mas a fenda que ele abre Não é a que fica trazendo Exército do caos Igual na outra campanha O único exército Que passa nessa fenda É os dele mesmo Que ele teleporta E eu nem sei se a máquina Consegue fazer esse teleporte Do pain do reino Eu não joguei por tanto tempo Para ver o Belacor Fazendo isso Mas muito legal jogar com o Belacor Do jeito que ele merecia Porque o que fizeram com ele No Reino do Caos Era uma piada É, o modo dos nossos campeões É a campanha dos Reinos do Caos Eu não sei se vão fazer ou não Talvez eu faça um Só para ver as criticinhas Mas Vontagem eu não tenho não Vou ser bem sincero Eu sempre vou falar aquilo Eu acho um desperdício Gastar tempo No desenvolvimento Nessas campanhas a parte Mas enfim Tem que vender o jogo Como se fosse o maior jogo Do Warhammer até hoje Não fosse o suficiente Será que finalmente acabou o esgoto agora? Acabei de matar toda a população Do Caos aqui Eu vou virar a esquina Vai ter 3 mil de novo Tá lá Que maravilha É muita gente Se esse maluco estivesse na lore do Warhammer O nome do jogo ia ser Hammer O maluco pacificava o mundo solo Então é o próprio Grimnir Provavelmente pela repetição de mapas Não tem tanta coisa única nesse jogo Mas em teoria ele é um diabo 100% Se você não é um diabo 100% Os guerreiros são valentes para entrar na arena de corna Tá com pouco crânio essa arena de corna Você vai pagar por sua insolência em sangue Por favor 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 É história também nessas maravilhas O Tatilis O Tatilis foi certo Eu tenho que pegar esses humanos De aqui O humans não Fala Fala Falava certo Mais os inimigos Tá bom Tchau 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 Então, se for comparar com o Diablo, ele seria o Diablo Imortal, de todos. O cara teleportou daqui, velho. Estava aqui agorinha. O Orson, a glória de você, nós te damos nossas vidas. Obrigado, estrangeiro. Obrigado. Salve seu respirar por correr, vocês tontos! Vá daqui! Não estou lá não, vai ter aqui 5 milhões de inimigos. Fechou. Essa cairna busca nos denigrar nosso esporte. Há o flesch, que descer os pones. O sangue para o deus! O sangue para o deus! O cara sumiu de novo, velho. O sangue para o deus! Essa aqui é mais fodinha. Eu estou lá! O sangue para o deus! Ai, Grimnia, Mãe e Winklings! Da próxima vez que você me tenta embushar, você melhor que tenha custo meu tempo! Acho que vou ter colocado muito difícil. Está muito fácil essa parada. Saí dessa missão, eu vou lá colocar muito difícil. Nem sabia que o Corne tinha um Jabbers Light? Esse bicho foi meio de Nurgle. Ainda bem que ele está super protegido desse portão aqui. Bem... Ele está morto? Não, ele não está morto. Ele desapareceu enquanto eu estava morto e matou o seu homem. A desculpa por uma desculpa de morte que eu já vi. Nós temos que sair de vocês, pelo menos. Então, não foi uma desculpa de tempo. Por que não deveria importar? O Redaxe ainda perdeu o Prog. O Bloodborne e os seus inimigos vão continuar lutando para as víctimas para enfrentar as lutas. Assim que eles vivem, tudo que podemos fazer é sofrer. Não deixe sua desculpa desculpa. Não deixe sua desculpa desculpa. Leste você se tornar um servidor do Corne. para você mesmo. Hum? Como você pode? Você acha que eu não é diferente de algum... ...murdering barbarian? Um monstro que bathe em sangue e ameaça demônios? Muitos homens que você se tornam para o caos. Leonid Gorchev. Lembre-se disso. É uma desculpa contra os deuses para armar um homem em sua casa. Deixe-me. Antes de eu fazer algo que eu posso, depois, desculpar. Um golpe mortal. Um golpe mortal. Espera aí. Deixa eu só botar um negocinho aqui. Agora eu acho que eu liberei esse daqui. Tem um level 3. Ciro da montanha master está aqui. E aí aqui... Preciso de 7. Fui. Se arremessa uma chave diretórica, tem chance de atrair os inimigos. Esse aqui deixa o golpe mais básico, porque é legal com bastante skill. Esse aqui também está bem básico. Um pouquinho... O pulo já tem o extremamente melhorado. O ataque da bigorna. Mas ainda vai sobrar coisa para melhorar o meu golpe da montanha. Esse aqui sobra... Pronto. Espera aí. Deixa eu responder um zap-zup-zon. É, o Tana está jogando Story of Fantasy aí, Maggie. Adicione ele lá para vocês jogarem juntos. Se vocês acharem um jogo medieval, eu jogo. Já que o Ragnarok... É impossível jogar em live hoje em dia. Não... Ah... 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 Pronto. Deixa eu acender a luz aqui também. Aproveitar. Servidor dos VTuber é foda. Eu falo com os sobrevivores que você salvou. Você deve ouvir as histórias que eles contam. Eles foram armados, torturados, fechados para lutar nas ruas. O VTuber pensou que ele poderia corromper eles. Eu deveria ter matado esse monstro quando tivemos a chance. Então seu povo ainda estaria em caixas. Onde está a justiça nisso? Não me diga sobre justiça, El. Eu quero justiça para minha esposa e filha. Eu quero a cabeça do VTuber. E o Bragi aqui vai conseguir para mim. Fechado! Você é louco, Gorchev. Escute para você. O que eu sou? Você quer a minha ajuda para conseguir o Red Axe? Você quer que eu possa ajudar você a salvar seu império precioso? Então me traga a cabeça do VTuber. Vocês são dois fãs. Atacar os pites de luta de luta seria suicídio. Há outra maneira. Eu sei como podemos tirar o VTuber e lidar com ele. Como? Há uma parte da cidade perto dos pites de luta. O VTuber tem montado as escolas de suas vítimas. como oferências para Khorne. Se você fosse destruir eles, ele teria que te desafiar ele mesmo. Ou sofrer a pena de seu Deus. Por que você não disse isso antes? Você terá uma escala antes de soltação, ou não serão um slayer. Ok. Destruir os templos de Khorne, ok. Já estava forte. Agora que eu aumentei as minhas skills dava mais dano, os demônios estão um pouco fodidos. Eu já vi esse Kingdom Come aí. Prefiro Skyrim. Ixi, vai demorar para zerar Chaos Bane, viu? E fica tranquilo que eu talvez nem vou zerar Chaos Bane tão cedo, porque eu vou jogar Chaos Bane praticamente até o dia 16, e depois disso, velho, sei lá quando que eu vou jogar outro jogo. Aproveitar o hype do Warhammer 3 aí, né? Que é onde o meu canal pega mais público, querendo ou não. E agora, eu vou morrer aqui na altura. Éh! É, que bosta de foguinho, mano. Também a galera super paciente, quem esperar, né? Pelo menos que eu falei que ia aumentar a dificuldade, esqueci. Acho que se eu saio aqui... Tem que terminar a missão mesmo. Não! Eu preciso mais tempo! Que sorte de morte! Ah, eu vou explodir em mim! Esse DPS da crise do carro é muito alto, vai quando ele explode. Assim que for dia de 16, eu vou sair a mil do colete pra ver como esse modo dá. Ah, fica tranquilo, velho. Assim que bater o horário, como eu falei, vai ter aí o vídeo. Só a live, que vai demorar mais, porque eu tenho que sair do trabalho pra fazer. Pra fazer durante o trabalho. Só um segundo, e eu vou destruir todos! Pra fazer durante o trabalho, né? Tá bom, eu vou destruir todos! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Encontre meu atalho! Ai! Faz que morrer! 10 horas de campanha, acho que não, acho que demora mais. Eu devo acabar esse capítulo 2 hoje, não sei se eu tenho que fazer o 3 também já. Cadê esse pergulho mesmo, pra cá? O que é que eu vim, não tá revelado é aqui mesmo. Você perdeu o turno da luta, não acredito que eu irei ainda. Você foi sorte de me escapar a última vez, weakling. Agora você vai pagar pelo que você fez, sangue para o sangue! O escultista é tão bosta nesse jogo, que dá até vergonha. Mate o nascido de sangue, adoraria, cadê ele? O importante é que tá zerado, Maggie, não tô devendo mais. Cadê o cara, mano? Alguém viu um cultista chamado cultista Nascido do Sangue aqui, velho? O que você vai pagar pelo sangue? Não acabei ainda não, Matheus. Puta, é você, amigo? Sinto muito, hein? Você não vai pagar pelo sangue! Só um segundo, e eu vou destruir eles todos! Mas antes, eu tinha previsto e vi que a galera se empolgou nos beats, só que deixaram pra presente natal o top 1. Beleza. Esquenta não, velho, relaxa. Deixa os outros brigarem pelos beats, velho. E aí, pra onde que era? A bagulha é pra cá. E definitivamente esse mês foi o meu melhor mês. Em muitos meses aí, recentes. Por causa dos beats aí. Não. É que eu tenho? Eu tô aqui, não, não? Agora ele veio o seu cabeça, assim como você perguntou. Show-me. Eu quero ver o quão do monstro por mim. Cara, com certeza com bits, velho. Isso não pode ser... Você fez um erro, Bragi. Um terrível, terrível erro. Que nome de Kremnius que você está falando? Você quer a sua cabeça? Aqui está! Isso não pode ser... Esse... Arcane! Esse é o meu filho! O que? Não é óbvio? Eu estou terminando o Whisket. Eu estou vendo em inglês, mano. Depois eu vou reassistir dublado, provavelmente. Mas eu vi dublado que minha mãe estava assistindo dublado, tá legal. Agora deixe-me para minha desculpa. Ok. Agora eu vou aumentar as dificuldades lá, peraí. Sim, ele fala baixo mesmo, mas eu imaginei assim também quando eu estava lendo. O máximo que eu consegui é muito difícil, gente. Porque depois daqui tem que liberar. Então, muito difícil é o que eu consigo. Deixa eu pegar as coisas para o cara aqui. Aparentemente esse daqui dá muito mais defesa. Mas o grande livro de Grudges... ... permanece completo. Matar o meu mano pirulito ou o Zang partiu fazer o festa em memória do meu mano pirulito. Que isso, mano. Tô brincando com esse sub de 26 meses aí, João. Valeu pelo apoio, velho. Depois essa crise do matador aqui... Aí... Dá para eu tirar a benção desse aqui? Ah, tá. Então, vamos abençoar esse daqui. Ataque, ataque. Aparentemente está ficando mais caro a benção do Zayter agora. Pronto. Aqui é uma coisa interessante. Esse daqui... Aumentar bastante armadura, né? Isso aqui é para proteger a gente. Vida máxima. Viu no episódio bom de guerra do Voicemakers? Vi ontem... Quando eu deixei minha namorada em casa lá. Muito bom. Esse machadinho aqui... Esse... Abençoar... Dano... Eu imaginei que esse dia fosse chegar as minhas luzes estão acabando. Desencaimento. E as duas umas... Brassadeira de matadores de demônios. Aí é interessante, hein Acho que Nosso querido Bragg já mereceu esse título Já matou tantos demônios Aqui nas calças Tang do matador de demônios Mas essa tanga é feia pra caralho Vai dar mais armadura Então eu vou com ela Eu tô com o visual da outra mesmo X Peguei pra última bênção Eu tô apertando errado Calma aí Esse anel Abençoar a última bênção Ah, ele já puxa tudo Na verdade Esse aqui não tem outro anel Amuleto também não tem Então, tudo que não tá equipado aqui, amigo Pode levar fora aí Aparência nova Cadê as aparências Deixa eu ver Aparência na botinha Tem aqui o sapato do matador de demônios Achei foda Achei foda Tipo, couro de Sanguinário de corno Véio Tô com full Aí, ó Full agora matador de demônios Foda-se Cadê a luvinha A luvinha é só desequipar Porque eu tô usando um já desse aqui Ah, aqui Tatuagem do matador de demônios Ok, tá bem bárbaro agora o negócio aqui Tá, o que eu tô usando já é o mais estiloso Então, terei como Vou competir com esse topete aqui É isso Urson's teeth Leave me alone Can't you see I'm in mourning No time for that now, Górchiff There's what to be done I did what you asked Now you need to do your part Tell me how to get to Redax Have you learned nothing since you got here Prog is cursed If you go after Redax You'll end up just like Arcadie You let me worry about that Just tell me how to get inside the Tower of Skulls I told you before You can't You have to draw Redax out Just like you did to Ah, eu tô achando que esse D&D deveria ser bom, velho. A essência tá lá, né? Pelo menos. Caos completo, monstros bonitinhos. Druida que vira urso coruja que nem tem no D&D, mas pô, é foda pra caralho. Se você puder ir para o Shrine sem ser cortado em pedaços, você estará lutando cultistas e, piorando, todos os passos do caminho. Ha! Eu não teria que ir de outra maneira! O que mais? Justiça. O desafio requer um oferecimento. A skull de um forte foe, para se juntar os outros no Shrine. Take this. Give my son's death meaning. And drive these monsters from Prague. Ah, mas os efeitos que você tá vendo no trailer já tão bonitos pra caramba, tá? Então, tipo, quando vier o filme vai estar mais trabalhado ainda, velho. O Mímico lá, velho. Mano, o Mímico tá sensacional, cara. É, eu fiquei sabendo, Meg, mas eu não fui procurar, não, pra não tomar spoiler. Mas quando eu fui procurar a música da Lousy, apareceu, tipo, um vídeo assim. Comparando a música dela e com a música do outro cantor do Baldur's Gate. Ah, eu vou ver feliz o filme. Com zero expectativa. É porque filme de D&D a gente já espera nada, né? Mas eu vou assistir. Vai me divertir, pelo menos isso eu garanto. Chega a toa das caveiras. Grande Lousa. Que isso aqui, mano? Guerreiro do caos? O cara tanque, hein? Não, mas eu não vou sair. Finalmente um desafio aqui. Finalmente, um oponente digno. Nossa matalha essa é lendária. Viva o Céu. 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 A segunda temporada foi Varza total, não tem como Não morreu o bicho Em teoria agora deve vir, tem mais fácil Heróico, né, que acho que deve ser Roxo, sei lá Por que adianta você fazer a terceira, afiar os livros e a segunda Já cagou tudo, mano É meio difícil, né É tipo, na segunda você mata a Yennefer, por exemplo Não, não, deve ter acontecido, mas é exemplo Você mata a Yennefer na segunda e fala, gente, agora eu quero que seja fielzinho Já foi, velho Ou você leva essa sua ideia até o final agora e vê onde vai Ou abandona, porque não tem como voltar Os caras mataram o Eskiel Mataram o Eskiel Acho que é Esk, não sei Vai voltar o cara dos mortos Para de me seguir Opa Cuidado, um segundo e eu vou destruir eles todos Ou você leva outra vez Alguns segundos e eu destruir eles todos Eu vou destruir eles todos Não, eu preciso mais de tempo E eu destruir eles todos É bom jogar Killsbane que eu pego algumas ideias de monstros para colocar na minha mesa. Filho é sempre solução, é foda. Quem é você para dar a benção do deus sangrento? Se eu fosse corno eu cortava a cabeça dele, só por ter falado isso. Cadê os caras que vêm me caçar aqui? Os caras estão tancando as minhas duas skills que dão mais dano. Pronto. O que é isso? Eu pensei que o Red Axe tinha que honorar o desafio. Ele não acha que você é digno, Dwarf. Você vai ter que provar ele errado. Imagina se eu fosse, né? Oh, eu vou convidá-lo, tudo bem? Só me diga o que fazer. Kill as many of his followers as you can. The longer you survive, the weaker Red Axe will appear to his warband. E, eventualmente, ele terá que enfrentar você mesmo. É muita cerveja quente, João. Aí ele cospa o fogo. Pra se livrar dela. Na verdade, o machado tem runa de fogo. Aí ele cospa a cerveja e sai fogo da boca. Quando ele passa o machado em cima, entendeu? Quando ele passa o machado em cima, entendeu? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Em teoria, esse é o ultimo boss do capítulo 2. Deixa eu responder um zap aqui. Dois segundinhos. Fool! Você não pode triunfar. Todos os rebeldes na morte. Toda morte é uma oferta ao deus sangue. Espera aí... O cara manda esse discurso e manda rato pra brigar comigo. Realmente... Siga o rato de Red Axe. Como é que eu consegui umas vezes? Cara, eu estou na torre de corn e tem puzzle. Gente, o que está acontecendo aqui? Tem tanta gente nessa torre e eu estou saindo. Eu estou nem pensando em nada não. Demora eu acho. Claramente já tem que entrar aqui. Eu preciso de lutar! Eita porra, aqui eu não gostei não. Nossa velho, aqui dá muito dano. Será que o rastro é as... Eu não sei que rastro é esse, mas enfim. Só estou indo. Não entendi. O que é isso? Olha, realmente puzzle numa torre de Khorne, é a primeira vez que eu o vejo. Que isso? O negócio me puxando aqui, velho. Ok. Sem querer querendo eu achei o caminho. Príncipe e demônio de Khorne, é a Valkyra? É muito mais feio que ela. Príncipe e demônio de Khorne. 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 É muito bom, mano. Príncipe e demônio de Khorne. Príncipe e demônio de Khorne. Algum tipo de demônio. Um grande demônio. O poderoso dos que servem Khorne. Um sangue sedento. É sangue sedento do Dr. Warhammer, mas é sangue inolente. Se ele não for parado, ele vai assustar tudo em nós. Ninguém em Kislev vai estar seguro. Agora que você está falando, como eu encontro o Red Axe? Deixe-me. Eu posso te guiar usando a sua cesta. Os deuses vão com você, Braggie Axe Piter. Se o Red Axe atrapa o sangue, você deve parar de todos os custos. Ok. Laceração. Deixa eu ver aqui meus level up. Que liberou de bacana. Que dá para colocar 5.77. Na verdade primeiro aqui, né? Vamos ver se vou liberar alguma coisa que eu queria. Aqui. Inclusive eu acho que dava para liberar esse aqui direto. Sem passar por esse daqui, velho. Eu estou achando. Porque aparentemente não é requisito. Ao menos não fala. Espera aí. Eu consegui vir direto para lá sem passar aqui. Doideira. Aí aqui eu tinha pegado algum? Ah, na verdade era lá mesmo eu peguei um negócio de soprar fogo. Cadê? Era aqui? O de Grimnir? Não. Sangue da montanha superior. Esse daqui. É, aqui coloca o terremoto no máximo. Agora esse aqui não é o terremoto no máximo. Esse aqui é outro. É... Que que é esse aqui? Rasgo superior. E demônio de fogo causa dano nos inimigos. Danamento se a vida estiver baixa. Né. Juramento cumprido. Solte um grito de guerra e sacrifique seus pontos de vida para causar dano e atordoar inimigos. Amente o dano por alguns segundos. Né. Laceração. Execute um poderoso golpe de machado que consome pontos de vida em vez de energia. O golpe ignora uma porcentagem de armadura do inimigo e pode atordoar. Né. Aqui no RT eu coloco o pulo. A gente tinha colocado errado. E aqui no RB... O que que tava no RB? Ah, o sangue da montanha. Aí pro sangue da montanha eu precisaria tirar um pouco desse ponto aqui. Aí, sangue da montanha. Aí dá pra gente melhorar com esses três pontos restantes. Um neném. Hummm.... Muito chato esse negócio de ficar tirando pontos pra qualquer outro lugar. Só me dá uns 30 pontos eu gasta onde eu quiser. De verdade. Eu não tenho onde colocar isso aqui não Ah, põe esse daqui Esse daqui eu precisaria Acho que dá pra pegar esse que tá em algum lugar Aí, show Esse daqui dá pra pegar mais um que gasta zero ponto Nossa Vida máxima mais 10%, pode ser Pronto Agora tamo como? Onde que eu vou atrás do Red Axis? Não tem nada no meu mapa Ah tá, tem que voltar pra ver a pedra lá Não tem nada no meu mapa 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 Você não me engana ela Não tem nada no meu mapa 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 Você esperou gastar magia pra lá É foda Eu preciso de combate Eu estou brincando! Isso aqui é abaixo do item. Isso aqui é abaixo do item, eu não estou brincando. Não está tomando dano, o que é isso? Só um segundo! O que é que eu explodir? Oh, não! Calma aí, calma aí! Que isso! Tava muito longe! Mano, a hitbox dele é meio estranha, acho que ele não toma dano, na verdade, porque ele tá com esse negócio. Será que é isso? É, é isso. Primeira fase é nóis. E aí? Já vou parar. Eita porra, aqui não dá também. Eita porra, aqui não dá também. Ai, caralho. Se você não se protegeu, você morreu. Fase 3. Eu acho que aqui ele não dá dano, porque aqui não tem fogo. Eu vou parar dano! Ah, que isso! Há! Não, não. Há, há, há! 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 Há, há, há! 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 Há, há... Há, há, há! Há! Há, 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 há! Há, há! Não! Eu preciso mais tempo! Tá, não tem nada na dor, então vamo lá. Deixe o ax para mim, dwarf! Não toque a mão, para que você forneça sua alma! Por que, meus ancestros? Deixe o ax para mim, vamo lá! Eu não quero parte disso! Seu coragem e habilidade têm salvado muitas vidas. O Othgrim Redaxe está morto e sua banda de guerra foi escatada. Vai levar muitos anos, eu acredito. Mas Gorchev e seu povo agora têm uma verdadeira chance de reconstruir Praia. O combate foi bom, mas ainda não estamos mais perto da Harbinger. O Othgrim disse alguma coisa antes de morrer? Ela fez o mesmo pedido ao Redaxe que ela fez para Kessler. Othgrim disse que não precisava de sua ajuda para pegar Kul's horde e tentava de matar ela em vez disso. Ela disse que tinha ido para procurar os seguidores de Slannish e da Forrest de Knives. Nunca ouvi de mim mesmo. Eu não esperaria que você tenha. É um lugar antigo antigo, profundo nas ruas de Norsca. Uma cidade de Elvenia estava estando lá, muito antes do que o caos. Se os deuses estão conosco, eu posso abrir sua ponte e permitir nos viajar lá. Outra coisa. O Redaxe chamou a Harbinger aquela Southerna Wich. O que significa isso? Desde a perspectiva do Othgrim, qualquer pessoa não do Caos do Sul é uma Southerna. Mas também do deserto do Caos do Sul, então pode ser de lá. Bem, se ela não é da Forrest, quem é ela? Alguém do Império? Isso explicaria como ela era capaz de recrutar Kessler e levar o ataque a Nuln. Não seja ridículo. Se ela fosse de Nuln, os pesquisadores encontrariam ela e lidariam com ela, muito antes de ela ser uma perda. Nós sabemos a verdade, em breve. Por agora, vamos voltar à Forrest. Eu preciso fazer preparações para a próxima fase da nossa jornada. Eu estou pronta para abrir a ferramenta para a Forrest. Para a Forrest. Eu estou pronta para abrir a ferramenta para a Forrest. Para a Forrest. Eu acredito que você está preparado. O caminho em frente será perigoso. Pior do que Braga? Bom! Eu poderia usar o desafio. Não seja tão seguro. A Forrest está no coração da Nuln, que está no coração da Nuln. Semana de caos. Os ventos de magia nos rascam lá. Onde a corrompindo tudo, que eles acertam com o poder de caos. Tem mais do que isso, avó, Mestre. Muito mais. Você quer dizer ele? Ou eu posso? O que agora está ele? De todos os de caos caos, Slaanes é a uma das que minha população é o mais. Nós sabemos a ela como ela, que fomem. Porque ela querendo os espíritos da Elvencine, e qualquer um dos. Slaanesh é o de de excesso. Ela se corrupta por conquistar os desejos dos mais escuros e os mais profundos. Em tempos antigos, seus cultos segredos floresam entre os meus povos. Você vê, Dwarf? Não é que os Elves altos e poderosos estão seguros das tentações do caos. Uma doze? O que? O segredo lento? Uma vez que nós chegamos na floresta, eu vou ficar perto do caos, onde suas energias vão conceder minha presença. Eu não posso riscar de desenhar a atenção do culto até que nossa missão seja completa. Não se preocupe, High Law Master, eu vou ver que o Dwarf recebe toda a ajuda que ele merece. Coloque seu dedo e deixe-nos partir. Para você, eu vou ficar perto do caos. E aí Pai, Pai, Pai